Se eu ando por aqui, lamento demais Por que me tentar esse fim? Minha máscara cai Somente uma alma vazia Minhazinha, o mundo vazio Se não todos tem cores E nem o nome coloriu Essa minha existência, propósito foi dado Dós dias me mexeu e me nomeou como quadro Arranca com a máscara arrancada O lar tem um plano e ele tem suas faras Enviado à terra para coletar Informações sobre Jigo Kurosaki Esse garoto não pode se controlar Não existe nada pra arraizer e se preocupar aqui Me escute ao Lorde Isaac E digo, não passa de ninguém Mas eu avistei uma garota Seu poder serviria tão bem Tudo era só uma distração Vira comigo, acho que tu não entendeu que Isso tudo não é uma opção Melhor tu vir ou matar seus amigos Seus amigos vieram ao seu rescate Mas não tem motivo pra esse alarde Se vestir igualzinha lá na loja Tu já pertencia ao Lorde Isaac Ei, digo, vai ser que tu nem sentia reox Flamengo e errou que a certeza finalizaram Acho que tudo dá mais um passo Pra atrasou de rime que eu quito o responsável Você me ataca e gritar é sua culpa Pois agora sua amiga revista como Uma traidora que veio por conta própria Mas é lógico, afinal, esse foi o plano Se transforme eu quero te ver mascarado Parabéns a roubar uma reação Nesse meu olhar que julgo tão apático Com memória eu tive que usar meus mãos É uma pena que todas as lutas sempre acalem Mas me diga esse foi todo o seu poder E de ver ele eu tive o privilégio Que tédio Veja garoto De pouco em pouco atento aos fatos Resistem outros Espadar subordinados Veja garoto Não sou mais forte eu acho São dez ao todo E eu sou somente o quarto Pura murchalão Uma esmalta número 4 Pelas noites escuras E sangue esparam Pra que tu possa entender Meus amigos, please Se eu não posso ver Tudo isso não existe O coração É o seu defeito Veja então O verdadeiro desespero Pura murchalão Uma esmalta número 4 Pelas noites escuras Loto e sangue esparam Permita-me botar um buraco No seu peito Somente o que eu vejo É o que eu posso acreditar Saiba que com esses olhos Aqui tudo vejo Se eu não vejo Não creio Não, não posso tocar O ar que é esse coração Que eu não consigo ver Se eu arrancar o seu e tocar Poder entender Pelas noites Foi deixado ao meu comando E digo é sublindente Te, te ver retornando Sacarei a espada Pela primeira vez contra Como tu tem coragem De dizer que estão lá sumando Pelo seu comentário Me permite perder a linha Deixa eu te contar As duas regras que a mim se aplicam Veio as noites Vou por esse castelo É proibido Ressurrei Sem grau reisseiro Então pra fora Retalo seu trago E agora peço Ressurrei Ressurrei Sente uma reação Como se fosse um oceano Mantenha-se postulado E fique atento Quando estiver avançando É uma dica que eu estou lhe dando Pois qualquer um identifica Que para o seu lado vai complicar a briga E sente que isso é extremo Quando até o inimigo está dando dica Te conta semelhança Do seu poder com o meu Ao meio rolar Ser oscuras Um ser o que escurecer Você é tão irritante Continua lutando Sabendo que não deixar Acho que eu será Que muda meu semblante Pois essas são palavras De quem nunca viu Antes de peruas Não tenho mais forças De prender Tu tem medo de me molhar Tu pode me contar Última frase Antes desse braço estender Esse coração Eu acho que eu posso entender Coração Eu acho que eu posso entender As notícias escuras Eu acho que o sangue espalha Pra que tu possa entender Mantenha-me que explique Se eu não posso ver Por isso não existe O coração Se não é seu defeito Veja então Com vida, treino, desespero Lula no chão Lula Reporta número 4 Elas noites escuras Loto e sangue espalho